No nosso primeiro programa há 10 anos, mostramos logo de cara o nosso compromisso em apresentar as novidades do segmento. Veja um resumo. O programa de número 1 do Bahia Motor foi apresentado no dia 7 de junho de 2010, quando iniciamos a nossa parceria com a TV para mostrarmos semanalmente as novidades do segmento motorizado. Nosso principal compromisso era e sempre será o de trazer reportagens que possam ajudar na formação de motoristas conscientes e também contribuir para um trânsito mais seguro, humano e de paz. Começamos nossas atividades com a equipe sempre unida e voltada para trazer o melhor para o telespectador no que diz respeito às novidades do segmento motorizado. Logo no primeiro programa, mostramos a bela homenagem feita pela Audi às mulheres brasileiras com uma ação esportiva nas dependências do Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O programa também estava atento aos principais lançamentos da indústria automotiva e naquela época as atrações eram o novo Chevrolet Classic e as novidades apresentadas no Renault Logan. Outro importante compromisso do programa Bahia Motor é mostrar sempre que possível todas as novidades do mundo das competições. E ao longo desses 10 anos, tivemos oportunidade de trazer para vocês inúmeros eventos esportivos nacionais e internacionais. No nosso primeiro programa há 10 anos, lembramos do Mitsubishi Cup, uma das mais importantes provas de rali de velocidade do país. Aliás, as provas da Mitsubishi Cup, outdoor e motorsports têm cadeira cativa aqui no Bahia Motor. Fortalecer o automobilismo baiano também é um compromisso do programa Bahia Motor. E desde o início da nossa caminhada que temos dado espaço para as competições estaduais, como mostram as reportagens que fizemos sobre os campeonatos baianos de rali e kart. Depois desse programa de número 1, chegamos hoje ao de número 500. E estamos felizes com essa nossa caminhada. Queremos continuar juntos com vocês aqui na telinha da TVE, todos os sábados mostrando as novidades do mundo motorizado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho